Bem, ok? Mais uma, por favor. Mas eu pensei que esse sonho era muito mais deprimido, e nós colocamos em um minério, e nós colocamos em uma boa, eu acho, Bossa Nova. Então, isso é chamado, Eu Have Dreamed. Eu have dreamed That your arms are lovely I have dreamed What a joy you'll be I have dreamed Every word you whisper When you're close In these dreams In these dreams I've loved you so But by now I think I know What it's like To be loved I'll be loved By you I will love Being loved By you I know I am A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL